Fala galera, bom dia, boa madrugada para todo mundo, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário A gente está saindo aqui de Nova União, sentido Belo Horizonte, agora é às 5h30 da madrugada E a gente vai seguir aqui pelo BR381, sentido Belo Horizonte, ontem, ontem começaram a uma obra, né, com o que tudo indica começaram Uma obra de revitalização, uma obra de recapeamento aí da pista Entre os trilhos de Rabina e o trilho de Caeté Onde será no futuro o lat 8 da duplicaça Então, vamos ficar esperto aí, vai ter trânsito, né, por esses próximos meses aí, nesse local que eu falei Ela é a subida da Serra de Caeté, muito provavelmente haverá trânsito, então haverá um trânsito intenso nesse local Vamos fechar a pista da direita, arrumar, depois fecha a da esquerda, arruma Depois fecha a mão descendo e assim vai Olha a barulha nos bilatinhos subindo ali Esse aqui é o atiçante da duplicação Vamos gravar até a entrada lá de BH Esse horário aqui, gente, é o melhor horário pra ir pra Belo Horizonte E não pegar trânsito Não pegar muito trânsito É um horário É um horário pra ir pra BH É, São Triunfo Tempo que eu não vejo muito pra essa viagem São Triunfo A gente vai acompanhada aí pela lua A gente vai acompanhada aí pela lua A lua cheia hoje Olha que lindo Hoje eu não estou de caminhão Se puderam voltar Hoje eu estou de carro pequeno aqui Vamos fazer só alguns exames E voltar pra Belo Horizonte A gente está num trecho aqui Que antigamente Era um dos piores trechos Em questão de acidentes Nessa pontezinha que eu faço aqui Era uma ponte que Era muito perigosa Uma ponte em curva com Uma lateral Uma muretinha de proteção na lateral Muito baixinha, muito pequena Já caiu ônibus lá embaixo No corregorzinho que tem ali É um riachinho pequeno No corregor Já caiu ônibus lá Já morreram muitas pessoas ali O carro já caiu aí embaixo Porque era uma ponte em curva E com uma mureta De proteção muito baixa E a pista muito pequena também E qualquer problema Que tenha ali Qualquer problema Qualquer problema que tivesse E eu perdi esse controle Se batesse na mureta Caia lá embaixo Porque a mureta era muito pequena Uma barreirinha de proteção E aí E aí E aí Que dó Que nesse horário assim O Brilho da Lua Estoura aí Na imagem Fica ruim Não fica igual Não É um vínculo não Mas é muito bacana O dia tá amanhecendo muito cedo E aí Por volta das seis da manhã Já tá Já tá claro aqui Lâmina de nós Não temos mais horário de verão Eu tô aqui Passando frente da domingo Eu só arranco as canela O outro lugar que eu falei ontem que tá minha obra é aqui, ó, na direita eles tão fazendo a contenção do barranco ainda, né, não tô fazendo quase nada nisso, tão fazendo tipo uma saída ali com a contenção do barranco, não dá pra ver porque é o barranco pra baixo, do lado direito, né, mas tá em obra, né, e aí gente, pra quem roda aqui a noite a visibilidade é essa, exatamente essa a nossa visibilidade. Vamos passar agora no viado, 600 metros, a entrada, tem que ter uma data cheia do barco, estamos quase já no final do 97, praticamente é a continuação do vídeo de ontem, né, que eu vim até ali perto de Nova Iparecida. Se fosse duplicado assim até BH, eu chutaria uns 40 minutos pra chegar. pra ir de novo, né, o ABH aqui é uns 170km, chutaria uns 40 minutos. Tranquilo. Agora, como é duplicado tudo, né, daqui a pouco a gente entra no Pistocinhos, aí já não dá, né. Esse trecho aqui é perigoso que a gente vê lá na esquerda, né, se o cara estiver distraído ou não conhecer, dá uma pancada ali feia, né, no guard-reio. Mas aí não, nessas barreiras que tem aí, na barreira New Jersey. Aqui afunila tudo. Fica tudo bastante apertado. Rio Peixe, essa pontezinha é sobre o Rio Peixe. Um riozinho meio pequeno embaixo dessa ponte. Aqui é o quilômetro 427. Essa tragédia de final de lote 7 aqui, né, que é inconcebível. Vai fazer o quê, né? A partir desse barranco aí, dessa quina de barranco aí, já seria o lote 8 da duplicação. Tem um globo ali, é, tem, acho que o lote 8A também, né, se não me engano. Aí começaria aqui, lote 8, terminaria lá em BH. Daqui em BH, se não me engano, são 30 e poucos quilômetros. Tem que ter uma coisa. Se eu não estou enganado. Aqui em BH já é bem perto. Triâmbro de Caeta, né? Era uma arrumada nessa direita aí, que o barranco estava caindo. E aí, esse é o barranco, né? Ah, eu não acho que só deu tudo aqui. Esse é o barranco que eu estou usando, que é que eu acho que é um bí, de margem. 30 e pouco, 41 km R.10 91 km daqui, pelo resultado Esse trecho que a gente tá já é o trecho que tá sendo De lá pra cá, claro, no sentido Vitória, tá? A gente começou a montar o México No Exército Brasileiro, tá? Aí eu não tô no mesmo, nem obras Na quarta-feira já começaram a sinalizar as pistas e tal, colocar os cones E muito provavelmente a gente vem descendo que a gente já vai ver alguma obra lá perto da Cotoxés Lá embaixo, no final da descida No final dessa descida que a gente tá nela Tchau Isso aí é um perigo que acontece direto, fica esperto Aqui como não tem local pra ultrapassar descendo Normalmente as carretas pesadas, quando a gente tá de caminhão a gente joga um pouquinho pra acostamento Deixa os carros pequenos passarem pro trânsito fluir um pouquinho É o que o carreteiro fez aí, só que tem hora que o pessoal ao invés de esperar uma brecha Vai de qualquer jeito igual aqui Ele jogou, mas não dá pra ir porque tem muito carro do outro lado Não tem como Tem que seguir ele Ele vem muito aí pro outro lado e tal, não dá pra arriscar Caralho, dá pra se quiser ir pra rir, eu não vou não Vai numa curva dessa aí no outro lado O cabelo cortando o outro lá Não tem problema né Esse trecho aqui é outro dos piores Esse trecho aqui Esse trecho que eu felizmente Muito 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 Tudo bem mesmo Tá vendo aqui um corte de pedra que tem na descenda, que era um monte de anos atrás da construção da 3-returno, tá vendo aqui é tipo um corte na pedra mesmo, tiveram que dinamitar várias pedras aí pra fazer a 3-returno lá no ano passado, lá não foi construído, aqui antigamente tinha um radar tá gente, tinha um radar de 60km descendo só que tiraram esse radar, num outro local que acontece muito acidente, infelizmente é aqui, aqui tem muito acidente, muito acidente vamos dar uma buracalhada aqui, tem muitos buracos que vai ficar mortos, só pancada de ferro aqui as carretas, os caminhões estão bem aqui cortando e não ultrapassando do outro lado acho que é esperto que eles vêm na contramão do mesmo, olha lá, a carreta a gente vai colocar aqui um pouquinho pra gostar mesmo, tá esperto não sei se vai estar em obras aqui agora, vamos ver como vai passar, aqui não vai não e aqui é assim, a gente sempre pega um peito, mas a gente fica agarrado descendo porque é uma faixa simples né tem pouquíssimos pontos de ultrapassagem pra descer a não ser que igual eu falei, a não ser que o veículo lento tá na frente e jogue um pouquinho pra gostar mesmo não vem carro do meu do outro lado, nem fica a faixa faixa, meia faixa mais ou menos, mais um pouco do que meia faixa livre pra outra parça não é como o trânsito é intenso de lá pra cá, nem tem pouco pra passar hoje, vamos seguir a carreta que já vai embaixo no final da descida da Serra da Piedade eu falo Serra da Piedade, mas a Serra da Piedade é uma pra trás, tá gente? todo mundo fala que descida da Serra quem é próximo? o trecho que a gente tá passando aqui também é um trecho muito complicado pra acidente até as vidas já foram sem falhas aqui e acidentes de trânsito a gente vai tentar descer tranquilo de boa aí não sai fumaça nem nada, né? aqui dá uma leve subidinha, né? e pega mais uma descida logo na sequência aí já é a última descida tem uma última curva a esquerda e finaliza a descida do mundo lá do outro lado lá que é o lugar que tá terrível terrível acho que a gente não vai ver a obra hoje não vou gravar na volta quem sabe na volta tem alguém algum risco alguém mexendo aí, né? também é parece que é só sinalizado mesmo não mexendo em nada aqui, né? não, só tem as placas ali só sinalizar, mexendo, mexendo, mexendo mexendo, arrumando, mexendo ainda não o que a gente tem na Contoxense não sei acabou a descida a gente tá bem próximo a um tribo de Ravina Ravina como eu já disse em outros vídeos é um distrito um importante distrito de Sabará no melhor espaço pra passar agora cortou o meu primeiro olha o carretinho esse aí quebrou nós, hein? você não vai conseguir cortar aí ele ferrou comigo isso que acontece de foda isso aí ele ficou meio ruim agora encosta e a gente passa isso aí isso aí que arrebenta se tiver jogado atrás dele vai embaixo mas não quer perder a velocidade aí faz isso aí tá bem do trebo de Ravina já estamos de dito veneno estamos a luz do dia agora do trebo de Ravina do trebo de Ravina do trebo de Ravina covid o trebo de Ravina hoje do trebo de Ravina Rada de 60 FBD5 está funcionando Não estou nem com a imagem ainda Esse vidro é complicado Bom, mas o que eu queria gravar eu gravei, moçada Então é o trecho que vão mexer neles O trecho até o trecho de Ravena Na volta eu gravo durante o dia, gravo melhorzinho Beleza? A gente está aqui quase chegando já no BH Vou gravar a chegada não Eu gravo a saída daqui a pouco É isso aí, moçada Grande abraço, até a próxima